Jogos em mídia física, consoles e acessórios é na Games Hunter. Links na descrição. E aí galera do canal dos Dão do Games, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2019, cara, isso mesmo, um feliz ano novo a todos vocês. Eu já dei meus votos de ano novo pra vocês no último vídeo que eu postei aqui, que foi o vídeo dos jogos mais aguardados de 2019. Deixei um recado bem legal e de coração pra vocês lá, não deixe de assistir pra conferir. E hoje vamos pro primeiro vídeo do ano, eu tirei de férias aí um tempinho, não foi só férias. Foi férias e também foi trabalhando pra caramba em um projeto novo que eu tô erguendo aí, cara, que eu tô há muito tempo querendo dar asas a esse projeto. Que eu tenho que admitir que é o projeto mais insano, é a maior coisa que eu já trabalhei na minha vida, cara. Tô dando minha alma pra isso, tô dando meu coração. Eu tenho certeza que não alguns, mas todos vocês vão gostar pra caramba quando esse projeto sair. Então se você quiser saber mais sobre esse projeto, que é realmente grandioso e que eu tô fazendo de todo meu coração gamer, absurdo, cara, não deixe de se inscrever no link que tem aí na descrição do vídeo. É só escrever o seu e-mail lá que você vai receber notificações minhas sobre novidades desse projeto. Então, calma, não é e-mail, você não vai botar seu e-mail pra uma empresa nem nada disso. Você vai estar colocando seu e-mail numa lista pra mim. Eu vou estar administrando pra eu poder deixar você saber em primeira mão do que se trata esse projeto, tá certo? Então registre seu e-mail nesse link aí. Fica tranquilo que é tudo eu e você aqui, tá? Não é empresa, não é marca, não é nada disso. É Cidão e você. Então, registre seu e-mail lá pra saber mais detalhes sobre esse projeto insano que tá chegando mais breve do que vocês imaginam. Enfim, vamos agora ao primeiro vídeo do ano. Muito obrigado pelo 2018 maravilhoso e pelas mensagens do ano novo maravilhosas que vocês me mandaram. Vocês são incríveis e vamos agora ao vídeo. Se não for inscrito, se inscreve, já deixa o like também e ativa o sininho. Bora lá pro primeiro vídeo do ano. Se tem uma coisa que sempre deixou qualquer game muito mais divertido são as trapaças, os códigos, os cheat codes. Como esquecer, por exemplo, de GTA San Andreas com códigos, cara. Eu acho que tem gente até aqui assistindo esse vídeo agora que nem sabe o que é GTA San Andreas sem os códigos. Porque todo mundo usava código em GTA San Andreas. Eu mesmo usei tanto código no GTA San Andreas e no GTA 3 que alguns códigos eu sei de cabeça, mas não sei falar o código. Eu não sei dizer pra você ser triângulo, bolinha, não sei o que. Eu só consigo colocar o controle na mão e meus dedos fazem a mágica sozinhos. Eu nem sei explicar o que acontece, mas o código sai e funciona. Como esquecer dos códigos de todas as armas, de tevinha infinita, colete, dinheiro e os mais malucos também. Como fazer os carros voarem ou os carros virarem carros anfíbio, né? Ou andar por cima da água como um barco. Código do jetpack, né? Da mochila jato. Código de pular mais alto. Código de fazer a bike pular muito alto. Enfim, GTA San Andreas sempre ficava muito mais divertido ao usar códigos, cara. E tem muita gente que nem sequer zerou ele sem códigos. Porque com era muito mais divertido e também facilitava algumas partes que eram quase impossíveis no GTA San Andreas. Tinha parte do jogo que realmente era muito tensa. Então os códigos do GTA San Andreas, GTA 3, qualquer GTA dessa época aí do Play 2, com certeza eram muito divertidos e também te ajudavam a passar nas partes mais difíceis. Mas é inegável que deixava o jogo bem melhor. Outro jogo que eu acho que muita gente nem sequer sabe jogar sem ter códigos é o The Sims, cara. Independente do The Sims, se eles do primeiro lá, lá de antigamente até o 4, mais recente, muita gente gosta de jogar apenas com códigos. E realmente eles deixam o jogo bem mais divertido. Pra que ficar fazendo seu carinha trabalhar, ser promovido e se ralar pra ganhar uma graninha, quando com apenas alguns dígitos, alguma palavra esquisita, você consegue fazer ele ter dinheiro infinito, liberar todos os móveis logo no começo do jogo, conseguir fazer a casa dos seus sonhos, a casa do jeito que você bem entender. Ou até desbloquear móveis malucos, né, que sempre tem alguma interação diferente, conseguir fazer seu personagem passar a vontade dele de cagar, de mijar, de ficar com fome. Independente do código, ele sempre é muito útil no The Sims, seja em The Sims de computador, seja até no The Sims do Play 2, cara. Eu jogava o The Sims de Play 2, que era lá em terceira pessoa, né, você controla o personagem e usava código nele também. Aliás, eu sempre fui um cara que muito mais joguei The Sims pra construir casa da hora do que pra realmente jogar com os Sims, né. Então por isso que pra mim, por exemplo, os códigos eram muito úteis. Eu queria a graninha e queria os móveis pra fazer as casas mais malucas possíveis. E você, como você joga The Sims? Você joga preocupado com os seus personagens, com os seus Sims? Ou joga preocupado em fazer uma casa da hora? Comente! Outro jogo que fica muito mais divertido com códigos também é o Bully, cara. Muita gente não sabe, mas Bully tem sim códigos. E com eles, cara, dá pra você adiantar muita coisa no game, principalmente se você já tá acostumadíssimo a jogar ele. Porque todo mundo sabe que no Bully, por exemplo, pra você conseguir ter todos os golpes do jogo, você precisa passar do primeiro capítulo pra sair da escola e conseguir atrás dos outros rádios. Tem áreas que só desbloqueiam após determinadas missões. Então você dificilmente vai conseguir os golpes tão cedo, os movimentos do Jimmy ou certas roupas legais. E é aí que entram os códigos de Bully, cara. Você poder ter todos os golpes desbloqueados desde o começo do jogo. Desde quando o Jimmy entra na escola, já dá pra você sair dando uma surra em todo mundo. Ou, por exemplo, ter todas as roupas e armas do jogo já desbloqueadas desde o começo. Sem precisar de coletáveis e coisa do tipo. Muita gente não sabe, cara, mas Bully tem sim códigos e você não faz com seu controle normal, como no GTA. Não, no Bully você tem que fazer os códigos com o segundo controle. Só assim eles vão funcionar. Então você liga dois controles, faz os códigos no segundo e aí sim você tem os golpes, as roupas, munição infinita e mais um monte de coisa. E você aí, já zerou o Bully com códigos? Quantas vezes? Comente. Os códigos são muito fáceis. Pena que é no segundo controle. Quem não tem segundo controle não faz, né? Olha só. Segura o LB e aperta 3xRT. Shit Activator. Não mostrou nada porque eu fiz código de vida e eu já tô com a vida cheia. Mas é o código que enche vida. É 3 cliques. Acabou. Encheu a vida do time. Esse jogo aqui já é divertido de qualquer forma, mas com códigos também fica muito engraçado e faz você se divertir ainda mais. Tô falando de Tony Hawk, cara. Tony Hawk, principalmente lá os do Playstation 1, tinham muitos códigos malucos pra você usar. E muitos deles eram psicodélicos, cara. Tinha código de você ficar com a sua cabeça gigante ou até com o cenário todo maluco piscando pra tudo que é lado várias cores. Literalmente dando um ataque pilético. Só que os mais legais eram os que mexiam com as mecânicas do jogo. Por exemplo, você ficar com gravidade quase zero, né? Seu personagem flutua quando ele pula voando mó alto. Ou até mesmo o jogo ficar em slow motion pra você poder planejar melhor as suas manobras e movimentos. Tinha até um código de jetpack, podemos dizer, que você podia segurar o botão de pulo e seu personagem ia subindo, como se ele estivesse com uma mochila jato. Fora outros códigos que te deixavam fazer combos insanos. Como, por exemplo, o de você ficar com o grind infinito, né? Você pode ficar deslizando ali infinito nos corrimãos e nas beiradas do jogo. E ainda por cima tem os códigos que desbloqueiam personagens, né? Como esquecer do Homem-Aranha no Tony Hawk 2, por exemplo, cara. Era sensacional jogar com ele. Tinha até direito a especial com teia. Enfim, Tony Hawk era um jogo que também tinha um monte de código maluco e um mais divertido ou engraçado do que o outro. Vale muito a pena jogar com o código até hoje pra você dar umas boas risadas. Ou até fazer uns combos infinitos. E pra finalizar, tem que ter mais um jogo da Rockstar nessa lista, né? Red Dead Redemption 2. Muita gente não sabe, mas sim, Red Dead Redemption 2 tem códigos. Eles estão bem escondidos pra você achar. Eles estão, às vezes, num cenário, alguma palavra escrita que você pode ir lá no menu do jogo e desbloquear esse código. Ou até mesmo nos jornais do jogo tem que achar alguma palavra esquisita e colocar lá pra desbloquear o código. E vem muitas coisas remanescentes de um GTA da vida, né? Como munição infinita, todas as armas, nível máximo do seu Dead Eye pra você matar os inimigos. Às vezes, sumonar uma carroça ou algo assim. Ou até deixar seu personagem bêbado, conseguir um cavalo de corrida super rápido pra você poder transitar por aí, colocar sua honra no mínimo ou no máximo. Não são códigos tão malucos quanto os antigos lá do PlayStation 2 dos GTAs, mas ainda assim são códigos válidos pra você poder tocar o terror no Velho Oeste como você quiser. Comprar o que você quiser com grana infinita e tudo mais dá pra você realmente fazer muita bagunça com esses códigos. Por isso que também deixa o jogo mais divertido, embora não seja possível salvar enquanto você tá com o código ativo, tá? E nem desbloquear troféus e conquistas. Mas ainda assim, é válido pra brincar quando você quer só tocar o terror no game. Nossa, dinamite avontes, velho. Vai. Vai. Quero ver o estrago. Dá vontade. Ah, não, acabou. Aí, não tem mais, ó. Infinito, irmão. O cara que caiu, vamos explodir ele pra gente finalizar esse vídeo com chave de ouro. Vamos lá. Aí, 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 aí. De novo. Nossa senhora. Caraca, rapaz. Nossa, cagou minha roupa inteira. Nossa, que maldade, velho. Enfim, galera. Então esses são alguns jogos que ficam ainda melhor com códigos. Você concorda com essa lista? Pra você, qual é o melhor jogo daqui? Quais são os melhores códigos desses jogos? E você jogava esses jogos ou joga com códigos? Comente, beleza? Já aproveita e se inscreve aí no canal. Põe seus vídeos todos os dias. Deixa o like pra ajudar. E ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Enfim, muito obrigado. Um grande abraço. E aqui, sou os TodoBem.